Fala aí, guerreiro e guerreira, tudo bem? Quero deixar uma mensagem importantíssima pra você que tá estudando e tá cansado nesse meio de ano, você que tá já estressado, com um certo medo dessa prova que se aproxima, com uma certa ansiedade, presta atenção no que eu vou te falar agora. A ideia é o seguinte, é muito normal chegar nessa época do ano e a gente tá cansado, a gente já tá estressado, começar a bater algumas dúvidas a respeito do será que eu tô pronto, será que eu devo estudar mais pro ano que vem, será que eu realmente vou passar nessa prova? É um momento em que esses questionamentos começam a surgir. Agora eu quero que você entenda o seguinte, esses questionamentos surgem na cabeça de todo mundo, não é somente na sua cabeça, não é somente com você que acontece isso, isso tá acontecendo com todo mundo que tá indo fazer o concurso da ESA, da SpaceX, todos os outros concursos que vão ser feitos aí nos próximos meses. Então não se sinta sozinho nesse sentido porque não é só com você. Outro ponto que é importante de você entender nesse momento e que pode ser algo que vá ser determinante é que grande parte dos candidatos vão desistir agora. Eles não desistem em janeiro, fevereiro, março, abril, não é. Os caras começam a desistir agora, eles começam a se ver próximos do concurso, começam a perceber que, ou pensar, imaginar que não estão prontos de fato, e aí eles começam a tirar o pé, começam a desacelerar, começam a já pensar em se preparar pro ano que vem. É nesse momento do ano que grande parte dos candidatos começam de fato a desistir. Se você sabe disso, você que tá aqui no Elite 1000, tá sabendo disso, tá entendendo isso, tá acreditando no que eu tô te falando, significa o seguinte, que se você pegar e acelerar agora nessa reta final, né, que ainda nem é tão final assim, ainda falta um tempo considerável, mas se você acelerar agora, nesse momento, eu tô gravando esse vídeo aqui em julho, hoje é dia 21 de julho de 2022, se você acelerar agora nessa parte final, você primeiro vai acabar de absorver aquele conhecimento que você precisava absorver, tão importante quanto isso, você vai continuar na luta, porque é agora que a galera vai pular fora, agora que o pessoal começa a tocar o sininho e pedir pra ir embora, é nesse momento. Então, se você tá sabendo disso, significa que você tem uma grande vantagem frente aos seus outros concorrentes aí no concurso. Então, a ideia é, cara, continua, persista nesse momento, e mais do que persistir, né, mergulha, é como uma apneia, você vai mergulhar agora e vai prender a respiração, e meu amigo, minha amiga, só volta a respirar em setembro, outubro, entendeu? Agora não é o momento, agora é o momento de você mergulhar, não é o momento de você ficar se questionando, ficar se lamentando, ficar pensando se tá bom, se não tá, de verdade, confia no que eu tô te falando. Você imerge, mergulha, prende a respiração, faz o teu trabalho de uma forma extremamente dedicada, extremamente concentrada, e só volta pra pensar sobre tudo em setembro, outubro. E aí você vai ver que você, mesmo achando que, de repente, não tá tão preparado assim, você vai perceber que você tá preparado e você vai acabar passando no concurso, simplesmente por não ter desistido e desacelerado nesse momento. compreendido aí? Então tá bom, espero que sim. Um forte abraço e a gente se vê!